Nós estamos espiando os nossos pecados, se é que tivemos, porque eu acho que esse processo em que levou a criação da verdade, a comissão da verdade, é o começo realmente da história do Brasil, a história verdadeira, porque contada pelos vencedores é uma coisa, contada pelos que sofreram é outra coisa. Agora, o que peca no Brasil é justamente essas reconciliações, esses perdões. A nossa FAB era a mais agressiva. Os oficiais levantavam e iam para Jacareacanga, ou então para Aragarças, e faziam o que queriam e o presidente anistiava sem punição nenhuma. Então, aí começou, dando força para essa gente, esses reacionários entreguistas, entreguistas totais. Esta é que era a nossa revolta. A segunda minha revolta é contra João Goulart. João Goulart foi um covarde que, me desculpe a expressão, borrou as bombachas. Borrou as bombachas. Porque ele dava dois passos para frente e três para trás. E sempre dependendo dos outros para defendê-lo. Foi o caso da legalidade, foi o caso quando ele veio para assumir, nunca ele tomava uma posição firme de homem valente. E que pode, ou pode, ou exige que morra no posto, como morreu o Alende. E não fique fugindo com informações falsas. Porque, na realidade, quem viveu dentro do quartel, sabia que nós podíamos perfeitamente reagir, reagir e evitar todo esse trabalho. E esses tempos escuros, obscuros, de chumbo que o país passou, tudo isso podia ser evitado se ele dissesse, eu vou resistir. Porque nós tínhamos condições de enfrentar essa corja de generais, de admirantes, de oficiais superiores, que queriam entregar o país para o americano. Nós tínhamos condições. Eu fazia parte, no 19 RI, do Grupo dos Onze. Nós tínhamos um grupo que prendeu, chegou a prender Ibá, Ilha Moreira, para levar o Ibá, hoje morto, desculpe, né? Mas levou o Coronel Ibá para Lages, sob mira de metralhadora dos sargentos do Onze, do Grupo dos Onze. Então, esse Ibá não ia de jeito nenhum. Quando ouviu a nossa reação, simplesmente virou legalista. De repente, virou legalista. Isso foi, todo o regimento foi para Lages, né? Diziam que iam esperar os aviões da FAB, não sei o quê. Não sei se isso ocorreu. Aí, então, seguido, a gente via a reunião dos oficiais, que diziam, vai ter, vai ter, nós vamos preparar e vai ter a resposta para essa gente que trouxe aqui o Coronel Ibá e não sei mais quem. Quer dizer, tudo começou em 61. Tudo começou. Eu acho que, me parece que a juventude, hoje, está ansiosa por informações a esse respeito, de como foi, de como era, por que que meu pai sofreu, por que que meu pai passou por isso, por aquilo. Eu tenho um filho que é professor em Blumenau. Ele disse, pai, eu quero o teu relatório, porque eu vou levar para a universidade. Eu quero os livros que tu tens. Aí dei livro do Capitão Vilso, do Capitão Amoré e do, da FAB, me pode o nome agora, Avelino, né? Avelino. Os três já estão dentro da biblioteca de três universidades, já mostrando para a juventude, e ele dá palestra a esse respeito, meu filho, para mostrar o que era realmente, o que foi realmente esse golpe militar. Mas eu não sei se permite que leiam. Meio rápido, coisa assim. Então, eu botei aqui... É meio longo para o senhor ler tudo. É meio longo para o senhor ler tudo. É longo, são 11 páginas, não convém tomar tanto tempo. Eu vou dar uma reduzida. Eu montei aqui a preparação para o golpe. Em 1954, o assassinato de Getúlio Vargas, para mim, começou toda a preparação para o golpe. Com a participação, então, dos remanescentes, chamados tenentismo de 1922, esse tenentismo eram justamente Brigadeiro Eduardo Gomes, Emílio Garastajú, essa gente, tudo foi do tenentismo. Tenentismo de 1922. E eles, então, associados a civis direitistas, recalcados por derrotas anteriores, já começaram a preparar o golpe. Tanto que aqui em Porto Alegre, eu servi no 19RI em São Lopouco, eu era terceiro sargento na época. Eu vim comandando um pelotão para não deixar queimar a rádio farrupilha, não deixar quebrar todo o correio do povo, porque tudo isso aí eram reacionários. Eram reacionários a favor dos golpistas já, dos futuros golpistas. Então, eu vim e me neguei em ir batendo o povo, porque tinha um capitão que dizia assim, toca bala neles, toca bala neles. Eu digo, não, senhor, não tem nada, o povo está fazendo o que deve ser feito. Destruir essas instituições antinacionais, deixa eles, então. Primeira prisão, quando voltamos para o quartel. Primeira prisão. E depois, em 61, assume o professor Alô Prado, que era o Jânio Quadras, e que renuncia nove meses depois. E nesse momento, a gorilada, como já a gente chamava, associada com líder de direita, se alvoroçou para impedir a posse de Jango, que era o vice-presidente eleito pelo povo. A contragosto dessa gorilada, e sob o pretexto de que Jango teria ido à China buscar subsídios comunistas, não sei se era isso, eles não queriam deixar que ele assumisse. Nesse momento, apareceu um general aqui, que era ministro da guerra, o general Lott, e permitiu a posse do Jango, mas já sob forma de, não mais de presidencialismo, de parlamentarismo. Para quê? Para diminuir as forças do governo presidencialista. Leonel Brizola levanta no sul, e com o apoio do povo, dos sargentos, porque quando o Almoré fala em rebelião dos sargentos, eu cito para os meus filhos, eu cito para eles o seguinte, olha, o sargento, ou o subalterno das forças armadas, ele é criado igual ao elefantinho. O que é isso? O elefantinho é o seguinte, o elefantinho é preso, quando pequenininho, é preso numa estaca, no fundo do circo, e, preso naquela estaca, mas ele não sabe a força que ele tem, e vai ficando, vai se acostumando a preso da estaca. Só se o circo pega fogo, é que o elefante deixa de fazer joelho, deixa de se ajoelhar, deixa de se ajoelhar, e rebenta a estaca e sai fora. Isso foi o que ocorreu com a rebelião dos sargentos. Eles começaram a se sentirem que tinham força, e que tendo força, eles podem, o circo pega fogo mesmo. E foi isso que ocorreu, nós tínhamos bastante informações sobre o que era capitalismo, o que era comunismo, porque na Guerra Fria eram duas forças, uma americana, e a outra o império russo, digamos. E com isso eles botavam um lado para um lado e para o outro lado. Normalmente, quem tinha consciência, eu que fui filho de professor primário, já tinha consciência de que não era aquela realidade. Não era aquela realidade. Então, comecei a estudar, como depois de sargento, eu tinha feito apenas o curso primário, concluí o curso ginasial, e comecei, continuei estudando, mas sempre já como líder estudantil, tanto em São Leopoldo, como em Novo Hamburgo. Dois colégios, um era Pedro Schneider, e o outro é 25 de julho. Lá, a gente já começou a catequizar a alunada, né, os alunos, de que não era bem isso que estavam se pregando, e que o Brasil era sempre um perdoador, os governos eram sempre um perdoador daqueles futuros golpistas. Perdoava, não deixava por isso mesmo, mas se tivesse punido desde o início, mas com punição rigorosa, expulsando, como eles nos expulsaram depois, expulsando eles das forças armadas, a história seria outra, eu tenho certeza. Então, depois de acuarem com o Vargas, defendendo o mega adversário dele, que era o Carlos Lacerda, eles, então, conseguiram, pelo menos, mostrar uma certa tendência já para derrubar o João Goulart. E o golpe, assim, foi adiado até 1955, quando o João Goulart, o João JK, diziam que ele não tinha obtido a maioria absoluta, e não podia assumir. Então, vem lá, desde 54, 61, e vem vindo até 64. Foram 10 anos de preparação e de mentiras, e de, enfim, de tudo que era motivo para preparar o golpe. Aí, eu ponho forjando os inimigos. claro que para poder enganar, eles tinham que forjar inimigos. E quem foram os primeiros inimigos? Foram os sargentos que se sublevaram em 61, junto com Brizola. Esses foram os primeiros. A partir daquele momento, a gente era, pelo menos na minha unidade, a gente era caçado dentro do quartel, era procurado acompanhado passo a passo a passo atrás. Tanto que na campanha do capitão Almoré, eu recebia, através de um outro sargento, Leão Serrano de Oliveira Brito, que era o Leão Serrano mesmo, eu recebia as propagandas do sargento Almoré numa campanha para que a gente pudesse, como sargento, ser eleito também que não era. E levava, pegava do João Serrano, que morava no mesmo bairro Padre Rois, ali em São Leopoldo, ele trazia para mim e eu introduzia na sala de estar dos subtenentes sargentos. Um belo dia que eu vi a sala aberta, porque eles fizeram o seguinte, começaram a chavear a sala dos subtenentes sargentos, chavear para ninguém ir lá e conversar os outros. Aí, um belo dia que eu vou entrando com essa propaganda do Leão e do Garcia, era um outro sargento no Rio de Janeiro que seria deputado federal, eu acho. Eu estou levando e boto sobre a mesa. Aí, quando eu olho para a porta, está o capitão Átila, Átila que veio a ser chefe do DOPS aqui em Porto Alegre. Estava ele na porta, como é que você entrou aqui? Eu entrei porque a porta estava aberta. Mas o que é isso aí? Isso aqui é propaganda dos sargentos. Sargentos podem ser eleitos, devem ser eleitos e esses aqui vão ser eleitos. Para ver como eles acompanhavam passo a passo os sargentos que eles conheciam, que eles consideravam rebeldes. aí ele disse só me conheci daí. Eu digo não senhor, isso aqui vai ficar se quiser fechar a porta fecha. Agora, isso aqui vai ficar porque o sargento tem que tomar conhecimento disso aqui que é a campanha para que modifique em parte talvez esse país. Trazendo assim informações de quem sofre com o povo. Aí, então, dentro dos grêmios estudantes eu fazia a campanha política e comecei a passei pelo curso secundário e fui curso secundário não, aquele complementar que era na época chamado de ginásio, não, depois do ginásio vinha o curso clássico, mas não era meio clássico, era preparação para para faculdade, reparação para fazer o vestibular. Então, aí comecei a fazer o curso de biologia em São Leopoldo, que é o curso de história natural. Mas sempre a gente sentia a perseguição, eles iam lá, falavam com os padres, que eram donos da faculdade, e diziam, fulano, não pode ser aluno aqui, fulano, vocês estão com gente errada aqui dentro, vocês têm gente aqui que come criancinha. para ver a ignorância dessa gente, ou então a maldade dessa gente, né? Bom, até então, em 64, eu ia me formar em biologia, aí ocorreu o golpe militar, eu tive que cancelar e só pude me formar em biologia quatro anos, quatro anos depois, em 68. eu concluo o curso de história natural e em 69 eu fui para Pelotas e comecei e fiz um vestibular, naquele tempo eram cinco universidades que participavam, era, não sei como é que chamavam, Penta, não sei o que lá, e eu fui para Pelotas. Em Pelotas, eu passei no vestibular, aí foi para escolher, era Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas, não sei se era Caxias, eram cinco, cinco, cinco faculdades de medicina. Passei no curso e comecei a fazer medicina. Não demorou um ano, mais ou menos, começaram o pessoal do DOPS vir ali. Aí diziam para o bispo, o bispo era Dom Antônio Záter, diziam para o bispo, você tem que mandar embora esse, 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 esse aluno, porque ele não pode, mas eu dava aula para o curso de enfermagem em Pelotas. Eu dava aula e dava aula ali para aquelas escolas que eram luteranas, em torno ali. Aí diz o bispo, Dom Antônio Záter, ele dizia, aqui vocês não põem mais o pé, não me ponham mais o pé. Eu sou o dono dessa universidade e não permito mais. Aí correu, acabou com, valente esse bispo, correu com ele. Bom, mas o curso era sempre assim, apontando quem distorcia o nariz contra a ditadura. tanto que concluí o curso de medicina assim nos trancos, né, sempre perseguido e fomos de Caxias do Sul para morar em Jaraguá do Sul. Lá, não demorou um ano, mais ou menos, o governo de Santa Catarina, que era o Antônio Carlos como é que é? Antônio Carlos Reis, Antônio Carlos dos Reis, Antônio Cônder dos Reis, vive ainda lá. Inventou uma comissão lá e foram me perseguir em Jaraguá do Sul. essa comissão era comandada por um, eu cito aqui, por um deputado de Jaraguá do Sul, que foi o presidente da comissão e foi então quem me procurou lá. Aí as freiras corajosas já nessa época, porque antes era tudo melindrosa, disseram, não, aqui no nosso hospital, tanto era um católico como um protestante, aqui não me ponho o pé. não me ponha ninguém de DOPS, nem de coisa nenhuma. Aí eu vim a Florianópolis e peguei, fui no DOPS, em Florianópolis, peguei um documento em que dizia que não existia nada contra mim, nada, nem no DOPS, nem coisa nenhuma. Isso eu levei para Porto Alegre, o Cônder Reis examinou e abafar um pouco a perseguição. Na auditoria de guerra aqui, terceira região, eu estive ali e queria um documento em que pelo menos me inocentava ou então dizia a realidade, a verdade, né? Aí consegui um documento em que dizia que não tinha nada, nada, que eu era inocente e que só podiam dar um documento para trabalhar, porque eu procurava isso para poder trabalhar na vida civil, porque eles não permitiam, não queriam. Até teve um coronel aqui no Palácio do Governo que disse assim, você sai pela porta dos fundos e quer entrar pela porta da frente? Eu estava dando aula em São Lourenço do Sul, não queriam. E realmente, um mês depois, eu fui demitido da Secretaria da Educação aqui. Mas antes eu queria comentar que nós fomos presos, quando deu o golpe em 64, fomos presos em Caxias do Sul por 60 dias. Quando saímos de lá e foi trazido um ônibus, bom, a informação era as mais difusas. Dizia assim, vocês vão ser fuzilados, vão ser para a Ilha das Cobras durante aquele período, né? E nesse inteirinho, enquanto nós estávamos presos, mataram, no interior do quartel, o sargento Vinaldino Pereira Teles, aqui em São Leopoldo, dentro do 19. Aí mataram. Aí como nós estávamos presos, eram 18 sargentos e dois subtenentes. O subtenente Alvin, eu gostaria de estivesse aqui, não está? Mas o subtenente Alvin e eu eram praticamente os mais tranquilos dentro do da prisão. E procurávamos então assim amenizar, né? O sargento Teodomiro e o sargento Plínio da Col, esses dois alopraram. Bom, o que vai acontecer conosco? O que? Porque a cada momento vinha informações assim, agora vocês vão sair daqui e vão para a Ilha das Cobras. Vocês vão ser fuzilados, todo mundo. E essas informações. aí quando mataram o Vinaldino dentro do quartel, esses dois coitados... O senhor pode repetir bem o nome dele no microfone para ficar repetindo? Do? Do sargento que foi morto. Vinaldino Saraiva Pérez. Esse, assim não ficou nada claro. Acontece que ele pertencia ao nosso grupo dos onze e pertencendo ao grupo dos onze, ele era o mais firme. Firme que ele não titubeava. Quando deu a coisa aqui, ele saiu de noite e veio aqui cumprimentar o Leonel Berzola. Tudo isso para eles era provocação. Ele chamava que isso era provocação. Não podia fazer isso aí, né? Mas esse sargento era muito valente. aí então a gente conseguiu, eu e o Alvin, conseguimos, o subtenente Alvin, conseguimos, conseguíamos contornar as situações, olha, a gente não é bem assim, não vão agora querer se matar aqui dentro do, né? Porque seguidamente vinha informações assim, as mais perversas, mais perversas contra a gente, né? agora vocês vão fazer isso, agora vocês vão para lá, tá? E assim, muitas vezes, eles deixavam a gente nu. Aí eu pensava comigo, bom, agora vem a tortura, né? Mas eu, talvez alguns deles disseram, não, não, faça isso, coisa parecida. Era assim que se ficou 60 dias presos. Quando nos soltaram, quando nos soltaram, 61 dias. quando nos soltaram, largaram do ônibus, um pelotão da PE vinha junto, polícia do exército, vinha junto e disseram a vocês, a ordem é vocês não saírem de dentro de casa, não podem sair. Mas nessa altura, já tinha importado o nosso crédito bancário, uma poupança que eu tinha, já tinha sumido da Caixa Econômica Federal, eu digo aqui que eles comeram o dinheiro de um comunista, talvez, né? E nós sem crédito, sem nada, então eu passei, eu tinha comprado, naquela época, dois terrenos junto com a casa da minha sogra, onde eu morava. E passei a cultivar esse terreno, plantando aipim, milho, criando abelhas, o melo, eu tirava e dava para os vizinhos todos, o milho, tudo o que podia distribuir, eu distribuía, porque a gente era muito bem conquisto ali no bairro Padre Roy. E com isso, dava para sobreviver, mas em 65, eu fui à região de Lajeado e Estrela, onde eu tinha velhos amigos que eram a favor da reforma agrária antes de 64. ali todos professores, luteranos, fiz amizade com eles e tinha conseguido aqui em Porto Alegre a primeira carteira profissional. Aí fui para lá, me apresentei com os amigos lá e eles disseram, vem para cá, para Lajeado, que aqui você vai ter serviço. Tinha que criar, já tinha três filhos nessa época. Eu só gostaria de esclarecer uma coisa, capitão. O senhor foi cassado? O senhor já tinha sido cassado? Eu fui expulso do exército. Expulso, cassado e... Quando? Logo nos primeiros dias do golpe? Depois dessa sua prisão? É isso que eu queria... Eu já fui pelo ato institucional número 7. Então, eu já tinha passado três atos institucionais, sete atos institucionais. aí é que eu fui porque até outubro a gente foi mantido assim, sem dinheiro, sem direito a nada e sem poder outubro de 68. Sem poder trabalhar fora, na vida civil, de jeito nenhum. Mas formalmente não estavam desligados da força ainda, do exército. Não estava? Não, mas se ele foi expulso em 68, isso aqui não ficou bem claro. 64. Foi expulso em 64, mas só foi cassado em 68. Aí nesse, no Vale do Taquari, a gente conseguiu por amizade com aquele pessoal antigo que apoiava a reforma agrária, a gente conseguiu e eu comecei a dar aula em várias escolas luteranas por ali. Estrela, Lajeado, Canabarro, Teutônia, tudo aquilo ali então comecei a dar aula. Aí a coisa ficou, foi ficando melhor. Eu já tinha três filhos, deu para criá-los, mas nós vivemos muito tempo a pão e banana, só, pão e banana, coitado dos filhos. Aí, o único sapato que eles chegaram a conhecer foi conga, vocês se lembram da época, a conga, ou então a alpargata, que eram os mais baratos que a gente tinha na época. Assim, a gente criou os filhos precariamente, mas conseguimos formar todos os seis, porque depois desses três, nós tivemos mais três filhos. Todos os seis hoje são formados. Hoje o vírus conheceu a caçula. A caçula é bióloga, bióloga, dá aulas de biologia e ao mesmo tempo nós montamos uma clínica de yoga. Ela é a professora de yoga. Então, todos hoje e o mais assim acerrado contra o golpe militar é esse meu filho que mora em Blumenau e que pegou esses livros todos e está introduzindo nas bibliotecas. Viu, Silvio? Viu, Silvio? O teu já está na biblioteca da FURB, teu livro, do Amoré, também já está lá e do capitão da Fábio ali. Capitão não, é coronel hoje. Coronel, né? Coronel. Não rebaixa aí, não. Então, o resto da história é bastante calamitosa porque é mais assim um desabafo, né? Desabafo que a gente tem da época em que em que foi sacrificado. Aqui no fim eu digo o seguinte, nós os perseguidos políticos de sempre estamos com a consciência tranquila de ter cumprido com o nosso dever com a nação por juramentos que fizemos de cumprir com o nosso dever com a nação por juramentos que fizemos e de jamais desrespeitar a Constituição brasileira sem cultuar inimizades ou ódio contra os que ficaram na caserna nem com os que nos perseguem. Esse relato foi litado. Antes eu peço que esse para a Comissão da Verdade se for possível tornar público para que a juventude conheça essas atrocidades que o golpe fez. Falo no colega Wilson, colega Amoré, que era quem a gente jamais bem conhecia, que convivia com ele. no fim eu faço um adendo que não não constou aqui. Nesse adendo nesse adendo se quiserem nomes eu não sei se isso já não representaria uma vingança contra essa gente não sei até que ponto isso pode ser. para a Comissão da Verdade. Em adendo a esse relato em que em se referindo ao item dois forjando os inimigos cabe citar além dos citados na folha quatro o coronel Borba foi o que chefiou o inquérito fajuto era a autoridade coatora jamais pode dirigir um inquérito no entanto ele foi que dirigiu o inquérito. o subtenente Wilson Zequeiro morto o sargento Hugo Scherer morto o major Rui Przewodovski morto o capitão Adir Gomes Prange esse é vivo me parece que mora aqui em Porto Alegre esse a gente tinha que observar o que que eles estavam planejando e estava uma gritaria no cassino dos oficiais e eu botei a capa ideal metralhadora Ina com pente na frente duas granadas de cada lado e fui para lá para escutar aí eu estou no canto assim escutando eles uns diziam é pra já outros diziam não senhor não dispara tiro nenhum não sei o que então era uma briga entre o corpo de oficiais no cassino dos oficiais e eu estou distraído escutando assim esse capitão Prange veio por trás e encostou o revólver aqui no bem aqui assim né gelado caminha não corra não sai andando passamos no pavilhão primeiro pavilhão que tem pavilhão sabe o que que é primeiro pavilhão que tem é cumprido dá uns 60 metros assim então aquilo assim eu caminhando nele ele cada vez mexia assim eu só ficava esperando o gatilho né não aí dizê-lo assim você está sendo você está sendo procurado e e observado há muito tempo tudo bem dizendo né escutando na frente aí foi 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 quando cheguei no canto do pavilhão digamos que é isso aqui ó quando cheguei nesse canto do pavilhão eu abri a a capa ideal a capa ideal é uma capa tipo poncho a capa ideal e mostrei apontei pra ele a metralhadora e disse aí eu disse pra ele assim eu sei que eu estou sendo vigiado agora vocês vão pagar o que vocês estão fazendo e só me dá minha frente que eu te toco o bala e engatilhei a Ina quando eu engatilhei a Ina ele pulou Ina é uma metralhadora ele pulou o barranco assim saiu correu atrás de um pavilhãozinho que tem que era do pelotão de transporte lá ele tinha instalado uma metralhadora 30 ponto 30 aí quando eu vi que ele pulou pra lá e sabia que ele estava instalado lá naquele ponto eu saí correndo mas não deu muito tempo ele chegou lá e eu senti o gatilho da metralhadora pulei pra dentro porque nos pavilhões lá tem uma entrada assim na porta pra dentro a porta é lá mas pra dentro é um 40 centímetros 50 eu pulei pra lá quando eu pulei pra lá as balas passaram na minha capa ideal eu não hoje não sei se era por meio das pernas das minhas pernas ou quando a capa provavelmente se abriu tinha a capa por muito tempo depois jogamos fora pra não ficar muita coisa jogamos fora tinha 3 furos de bala aí nesse nesse momento o coronel Nogueira que era comandante do 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 regimento saiu correndo no pátio e disse assim eu falei que não é pra disparar tiro nenhum né aí eu vi que eu vi a voz dele e corri e entrei pra dentro da sargento e ação sargento e ação é uma sala onde os sargentos se reúnem aí ficamos esperando ali aí o grupo que estava comigo ali disse assim é o momento vamos largar a bala nesses caras como nós tínhamos a chave do paiol esse sargento Vinaldino morreu com a chave do paiol de munições no bolso aí eu disse espera aí eu vou primeiro falar com o sargento Vinaldino pra nós ficar com a chave nós ir lá e abrir abrir o paiol pra ter munição né aí quando eu ia correndo por dentro dos pavilhões assim esse capitão Átila que depois foi diretor do DOPS uma coisa assim aqui ele correu atrás de mim disse onde é que você vai não me interessa eu não preciso lhe prestar informação não senhor volta pra lá se tu não voltar eu te toco chumbo pô naquela hora eu estou desarmado total né já tinha largado a metralhadora as granadas tudo voltei pra dentro quer dizer não deu pra pra partir pra briga naquele momento era o momento pra mim era o momento exato de começar infelizmente matar que não tinha outra saída isso foi nos dias do golpe isso foi no dia 30 de março a noite de 30 madrugada de 30 de março aí tá não deu pra começar a coisa mas ficou uma revolta ali sem tamanho porque eles queriam os colegas que estavam ali dizer não é a hora de nós começar a disparar bala é a hora de mostrar que nós não estamos aceitando essa coisa né não deu aí então tinha mais aqui esse capitão Prange o capitão Leal que depois foi deputado por aqui era Pedro Américo Leal tá e tinha esses esses aqui eram os mais revoltados dentro do quartel o Luciano tenente Luciano Márcio Prates esse vive ainda me parece que é coronel hoje só pra ficar tem que ser registrado tem que ser Prates o sobrenome Luciano Márcio Prates Prates me informaram que ele passou pela academia e depois era coronel não sei aonde pra ficar bem registrado o senhor se referiu duas vezes é o capitão Átila é o Átila Rosetzer que depois o Átila foi o pior deles sempre chumbado aí no whisky só pra ficar capitão Átila capitão Adir Gomes Prange capitão Leal Pedro Américo Leal o terceiro sargento Ari o capitão Adir que era aquele Prange lá o sargento Ari de Oliveira ele era ele fazia ele trabalhava junto com Hugo Scherer que era um do pelotão de polícia foram os que mais perseguiram que mais iam nas casas a buscar tudo que buscaram tanto tão ignorantes eles eram que eu tinha um livro que era Rio Vermelho Rio Vermelho é um romance norte-americano o Rio Vermelho ele olhou vermelho meu Deus do céu levou direto pro quartel e assim foi numa biblioteca pequena que a gente tinha ali revirou tudo tirou tudo que pôde e levou pra lá documentos meus tudo levou pra lá pra arranjar mais pretextos e aí ele vinha junto com o tal de sargento Eloy Koch Eloy Koch também já é morto aí quando logo que eu comecei a dar aula em Lajeado eu falei no terrorismo que era feito na instalado no Peru que era a operação Condor aí dei uma palestra pros alunos os alunos todos já eram rebelados contra essa situação aí dei uma palestra pra eles e disse pra eles olha eu conheço ainda hoje o coronel da aeronáutica que era do serviço secreto da aeronáutica coronel aviador daquela força o Valmor Lange esse vive ainda e é é muito gorilão ele numa ocasião ele disse eu falei pros alunos ele disse ele disse que ele como comandante da operação Condor Valmor Lange eu como comandante da operação Condor eu mandava eu pegava os inimigos eles pegavam tudo que era latino-americano porque nessa altura todo o cone sul todo o cone sul já era submisso ao governo norte-americano já era submisso nessa altura todo o cone sul já tinha ditaduras em todo todo o país aí ele disse assim nós pegávamos esses inimigos capturados e depois de desfile de atormentá-los bastante torturados bastante nós retirávamos a roupa e totalmente nus eram ensacados em sacos plásticos e levados aos pantanais do Paraguai todos eram jogados dos aviões militares para que para que que ele foi contar isso para os veranistas um grupo de amigos veranistas que ele tinha e ainda para acabar com os problemas da favela ele disse essa favela aí no Rio de Janeiro em São Paulo isso aí nós temos que subir com os aviões com bomba incendiária na palma e incendiar essas favelas aí foi quando eu entrei e disse assim peraí Corona nessas favelas nessas favelas pode estar um parente seu não tem parente que vai morar em favela está aí está dizendo tudo você pertence a uma casta uma casta que não tem parente pobre eu disse para ele aí chegou uns amigos meus pegaram pelo braço não fica discutindo com esse vagabundo nós hoje sabemos quem é Valmorland ele disse nós hoje sabemos quem é Valmorland porque não tem nada que vir aqui dizer que matavam os latino-americanos dessa forma pois é mas eu fiquei revoltado quando ele disse que vai explodir a favela só me perdoe eu tenho que fazer um papel antipático o senhor tem mais algum nome para nos passar porque nós temos que prosseguir para ouvir outros companheiros ainda o senhor tem mais alguns nomes agora não me vem a memória não aqui são esses esse é um relato que não consta ali é um adendo se entregar também o adendo ou não acho que não deixa assim para mostrar que a gente não tem ódio propriamente de ódio mas é para ficar registrado os nomes assim mas para ficar registrado é bom é a verdade que tem que ficar registrado então por essa razão eu felicito a comissão da verdade embora os governos brasileiros sejam todos assim passam a mão por cima passam a mão por cima hoje eles deviam estar todos esses torturadores deviam estar presos com prisão perpétua como fazem disseram vários países né o o o general o general da Argentina vocês já viram o nome né aquele comandou lá Videla foi preso e em perpétua prisão perpétua por que que não fazem isso no Brasil tem que fazer tem que cobrar dessa gente pra eles aprenderem ou então desistirem dessa história de de querer usurpar o poder dessa forma né até aí era isso muito obrigado capitão